... Senhoras e senhores, boa tarde. Alguns avisos antes de iniciarmos a palestra. Vocês receberam, junto com o material, uma avaliação do evento. Nós solicitamos que vocês preencham tanto de hoje quanto de amanhã. E vocês entreguem hoje no final do evento e amanhã no final do evento. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, quando vocês mudarem de sala, é importante que vocês levem seus pertences. Está ok? Bom, palestra das 15h15. Competências de gestão em torno político. Debate sobre experiência prática de casos, nacionais e internacionais. A mesa tem por objetivo debater experiências concretas de sistema de gestão de pessoal, baseados em competência. Tais como a certificação ocupacional do Estado de São Paulo, o sistema de empreendedores públicos de Minas Gerais, e o sistema de alta direção pública chileno. Demonstrando a importância crescente da seleção de dirigentes e gestores capazes de atuar em contextos marcados pela interface entre as dimensões da técnica e da política. Para fazer parte dessa discussão, nós temos um participante que é mestre e doutorando em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Especialista em políticas públicas do Estado de São Paulo, atua como assessora técnica no gabinete das Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Gostaria de pedir para vir à mesa, para atuar como âncora, a Maria Fernanda Alessio. A próxima componente da mesa é arquiteta e urbanista, é professora de junta e coordenadora do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV. Foi presidente da ENAP. Gostaria de convidar Regina Silvia Pacheco para compor a mesa. A próxima profissional que vai compor a mesa é a servidora efetiva do governo de Minas Gerais desde 1994, exercendo funções gerenciais e de assessoramento à alta direção. É especialista em políticas públicas e gestão governamental. E atualmente ocupa o cargo de chefe de gabinete do escritório de prioridades estratégicas. É professora de disciplinas das áreas de direito e gestão de pessoas na Fundação João Pinheiro desde 2006. Gostaria de convidar a Mônica Moreira Esteves Bernard. Para completar a mesa, temos um profissional formado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e é diretor na Unidade Central de Recursos Humanos. Tiago de Souza Danta, nós convidamos para compor a mesa. Passo agora a palavra para a Maria Fernanda, que vai ancorar este debate. Apenas lembrando, como foi falado nas sessões anteriores, que vocês receberam um bloco com perguntas que vocês podem fazer e entregar às recepcionistas que estão circulando no auditório. As perguntas serão respondidas no final da palestra. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os organizadores do evento por este congresso, que tem a possibilidade de reunir um número tão expressivo de servidores públicos e demais interessados no tema. A gente sabe que gestão de pessoas é um tema fascinante e também muito desafiador. E é muito bom poder estar aqui com vocês compartilhando dessas discussões. A proposta da nossa mesa é trazer algumas provocações, porque o nosso debate é sobre como selecionar, trazer melhores talentos para a administração pública. Mas nós estamos falando aqui especificamente dos cargos de gestão e direção em governo. O primeiro, acho que eu queria começar então dizendo que a referência para o nosso debate, ela é um caso que foi implementado no Chile há mais de 10 anos, em 2003, e que é referência internacionalmente. Essa experiência chilena é conhecida como sistema de alta direção pública. Num contexto de deslegitimidade nas organizações públicas chilenas, tanto o governo como a oposição se uniram num acordo e criaram esse sistema, que de forma bem breve, ele busca selecionar profissionais que vão dirigir as principais organizações do governo chileno, orientados a melhorar as entregas e a eficiência desse governo para os cidadãos. Como funciona esse sistema no Chile? Bom, ao longo desses mais de 10 anos, aos poucos, as organizações foram passando a recrutar de modo diferente os seus dirigentes. Se a gente trouxesse para o caso de São Paulo, a gente está falando aqui nos dirigentes, por exemplo, das nossas fundações, empresas e autarquias. Então, no governo chileno, esses principais líderes, eles são selecionados por um processo de recrutamento bastante amplo e competitivo. O governo estabelece, junto aos ministérios, quais os principais desafios que aquela fundação, aquela autarquia precisa entregar ao longo de um mandato de mais ou menos, de aproximadamente 3 anos. E esses desafios são todos descritos num perfil de um cargo que precisa ser ocupado. Então, quais as principais atribuições, qual a remuneração, qual a equipe que esse líder vai ter que gerenciar. E mais importante do que isso, quais os projetos de modernização que ele precisa entregar ao governo ao longo da sua permanência no cargo. Essa seleção, ela divulga, então, esse perfil publicamente e todos os interessados nessa vaga, sejam servidores públicos ou sejam profissionais do setor privado, se inscrevem e passam por um processo de seleção bastante complexo. Então, eles têm um conjunto de provas teóricas, testes psicológicos, testes comportamentais, entrevistas e tudo mais. E após um processo de seleção bastante rigoroso e especializado, com a participação, inclusive, de empresas de red ranking, há um conselho, também composto por oposição em governo, que seleciona de todos esses candidatos preparados, uma lista de 3 a 5 nomes. Esses 3 a 5 nomes são enviados, então, ao ministro ou ao presidente, que é responsável pela nomeação. Então, nós temos aqui um modelo que ele não combate a discricionariedade política do presidente ou do ministro de nomear o servidor para aquele cargo, mas ele qualifica este processo buscando trazer a pessoa certa para o lugar certo. Essa tendência que a gente vê no Chile, que já tem mais de 10 anos de história, ela tem sido implementada em toda a Europa, em outros países da América Latina, como o Peru e agora Costa Rica, também está começando a implementar algo nesse sentido. E no Brasil, nós temos experiências que se inspiram neste modelo e que buscam adaptá-lo às diferentes realidades. A gente está falando aqui, então, do caso dos empreendedores públicos de Minas Gerais e da Certificação Ocupacional de São Paulo. Então, a gente vai fazer uma nossa proposta, que é em termos, em formato de perguntas e respostas. A gente vai entrevistar, então, os nossos convidados, agradecer mais uma vez a presença de todos, da professora Regina Pacheco, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essas experiências e entender um pouco melhor em que elas se diferenciam e se assemelham. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar à Mônica, em seguida ao Tiago, que nos conte um pouquinho o que é a experiência do empreendedor e da certificação ocupacional e o que motivou a sua criação. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui contando para vocês um pouco o que foi a experiência, o que é a experiência dos empreendedores públicos do governo de Minas. Eu estava lá desde o início, participei da concepção e acompanho de perto até hoje esse modelo de gestão estratégica de pessoas. Como é que surgiu a ideia de criar os empreendedores públicos em Minas? Nós estávamos implementando ainda o nosso processo de consolidação de uma cultura de resultados no governo de Minas. e uma coisa que nós já tínhamos sentido desde 2004, essa experiência, a ideia começou a ser concebida no final de 2006, a gente já tinha percebido que nós precisávamos de pessoas que estivessem totalmente dedicadas a resultados da estratégia de governo. Então, a gente tinha já implementado um modelo intensivo de gerenciamento de projetos, já tínhamos os gerentes de projetos que normalmente ocupavam cargos da estrutura, que ou eram secretários, ou secretários adjuntos, ou subsecretários, só que além dos projetos, eles tinham que cuidar das suas responsabilidades afetas às competências nos órgãos e para os cargos para os quais eles foram nomeados. E os resultados dos projetos ficavam ali competindo o tempo inteiro com as funções dos cargos que eles ocupavam. E daí surgiu a ideia. Então, vamos criar cargos em que essas pessoas não estarão na estrutura e vão estar completamente dedicadas a produzir resultados nos diversos projetos estratégicos do governo. E aí a gente, segundo passo, tá, mas como é que vão ser esses cargos? Ser cargos, contratos administrativos? Qual vai ser o regime funcional dessas pessoas? E aí a gente chegou à conclusão de que a melhor alternativa era que separássemos alguns cargos em comissão que a gente ia tratar de forma diferenciada desde a seleção até a saída dessas pessoas do governo. Então, eles iam ter um processo de recrutamento e seleção diferenciado a partir de um perfil pré-definido. A avaliação seria uma avaliação profissionalizada. A gente faria um processo de avaliação comportamental, de competências. Então, não havia uma preocupação tão grande assim com os conhecimentos, em avaliar os conhecimentos. Durante todo o tempo que a gente vivenciou esse processo, nós nunca fizemos uma avaliação formal, nem um teste de conhecimento com esses profissionais. É uma avaliação de currículo e quando a gente achava que não tinha condições, a equipe responsável pela avaliação não tinha condições, a gente sempre chamava alguém, por exemplo, na área de TI. Será que essa pessoa entende de rede ou de uma determinada linguagem específica? Vamos convidar alguém que seja um especialista, vamos convidá-los para almoçar e vamos colocar os dois para conversar e depois a gente ouve esse profissional para saber. E aí? Ele entende dessa linguagem ou não? O conhecimento ali está atendendo ao que a gente precisa para a vaga? Então, a nossa preocupação eram muito mais os aspectos comportamentais, as competências necessárias, as habilidades do que o conhecimento. A gente entendia que era essa a diferença que essas pessoas fariam no alcance dos resultados para os quais elas estariam no governo para trabalhar. E desde a seleção, desde que eles entravam, a gente faz um acompanhamento muito próximo, muito personalizado desses profissionais. Assim que eles entram, a gente pactua com eles um plano de trabalho, que é um instrumento simples, em que são definidos em torno de cinco resultados, cinco entregas que eles têm que fazer para a gente ao longo de um ano. E depois eles são avaliados e remunerados a partir destas entregas que eles se comprometeram conosco ali a fazer. É um instrumento que buscava mantê-los alinhados à proposta para a qual eles foram contratados, para que eles não se esquecessem ali do que para que eles estavam ali a hora que eles fossem trabalhar junto com as pessoas da estrutura. E, ao mesmo tempo, depois eles seriam remunerados caso alcançassem os resultados propostos. E a gente também procurava fazer um trabalho para colocar esses vários empreendedores que atuam nas mais diversos órgãos, nas mais diversas áreas, em contato, para que eles pudessem usar essa rede para potencializar o alcance dos resultados de governo. Então, essa que era a proposta dos empreendedores. Trabalhar de forma diferenciada com um conjunto de cargos em comissão, que, a princípio, são de livre nomeação, mas que o governador, naquele momento, se dispôs a abrir mão dessa prerrogativa para que essas pessoas fossem recrutadas, selecionadas, monitoradas, acompanhadas e avaliadas de forma completamente isenta e sem qualquer interferência ali, política, desde a entrada até o processo de avaliação e saída desse profissional. Bom, boa tarde a todos. Sou o Tiago. E, com relação à certificação, ela é um pouco diferente do aspecto do empreendedor, que foi criada quase que uma função, um papel para esses profissionais, ela lidou com um processo apenas de seleção para alguns cargos em comissão. O intuito era muito claro, que era criar alguns critérios um pouco mais, vamos dizer assim, não restritivos, mas menos discricionários por parte da administração, que, na época, até quando foi instituído, em 2007, havia um questionamento muito grande com relação a alguns cargos em comissão, dizendo, por exemplo, que estavam loteando alguns cargos e foi uma forma de se responder a esses questionamentos e a essas dificuldades que se tinham, criando um processo de aferição das capacidades técnicas e do perfil profissional dos indivíduos que poderiam entrar em um cargo em comissão na administração pública. Nós temos alguns processos de certificação, acredito que o mais antigo e talvez mais exitoso por estar aí em funcionamento é o dos dirigentes regionais de ensino. Ele foi criado em 2007, mas o primeiro processo se concluiu em 2009. E a gente tinha quase que uma grande dificuldade, isso era uma demanda até dos secretários na época, tinha uma dificuldade muito grande de garantir que o profissional que fosse nomeado, porque a gente sabe das dificuldades que se tem dentro, já que a gente está falando do entorno político, as dificuldades que se tem no gerenciamento de pessoal, em um cargo bastante estratégico, espalhado por todo o Estado. Existem pressões regionais e municipais pela alocação de pessoal naquela área, e a certificação acaba sendo quase como uma resposta a respeito disso. Então, ela é menos um processo de gestão de uma carreira, de uma função pública, e ela é mais um processo de seleção no qual ela tem muitas potencialidades. Desde, pelo fato de serem cargos em comissão, o ato discricionário, você poder fazer uma avaliação mais técnica, mas também isso não tira a possibilidade de você fazer processos de avaliação comportamental, como nós fazemos. Atualmente, a gente usa um instrumento, ele não é um instrumento presencial, mas de leitura, de avaliação psicológica, como o Human Guide, que é o que a gente utiliza atualmente, que traça o perfil geral desse profissional. Isso também não impede a leitura de currículos, como a gente utilizou, a gente procura trazer a questão curricular desse profissional, a gente incentiva que o órgão faça também entrevistas, processo de seleção um pouco mais apurado. Então, ele basicamente é um processo de seleção, que eu acho que casa bastante com o que foi falado até em uma palestra anterior aqui sobre as perspectivas de liderança, porque esse processo de seleção, ele permite buscar uma coisa que às vezes nós, gestores, reclamamos muito, que é o quê? identificar nas pessoas a questão vocacional, para usar o termo que o Mauro utilizou. O processo de certificação, pelo fato dele lidar com cargos em comissão, que é bem mais flexível do que um concurso público padrão, ele permite que você traga alguns elementos externos que busque esse elemento vocacional. Obviamente que depende do órgão, do gestor que está à frente disso, potencializar esse processo. Mas ele te dá essas garantias. Muito bem. Nós tivemos uma visão bastante ampla de como são essas experiências, o que elas significam, sua importância, mas eu gostaria que vocês detalhassem um pouco mais quem são esses profissionais. Ou seja, quando a gente fala do empreendedor, ou quando a gente se refere aos profissionais que são certificados pelo Programa de Certificação Ocupacional em São Paulo, onde eles atuam e quais as suas principais atribuições, desafios, projetos nos quais eles estão envolvidos. Se vocês pudessem contar um pouquinho para a gente, por favor. Os cargos de empreendedor público, eles foram criados com prazo para acabar. Como o governador abre mão da livre nomeação para que as pessoas que ocupem os cargos sejam escolhidas por um comitê, então ele sempre ultrapassa um pouquinho o término do mandato. Então, para vocês terem um exemplo, os cargos atuais vão terminar dia 31 de março de 2015, que é para o próximo governador chegar, conhecer a experiência e saber se ele quer ou não permanecer com ela. E a gente já renovou uma vez isso por meio de lei, mas a gente sempre cria com prazo para acabar. Por isso que a gente diz que os empreendedores, eles são para atender em cargos temporários da estratégia de governo, por um tempo determinado. E quem que são esses empreendedores? Eles atuam, eles têm uma atuação matricial. Todos os cargos ficam lotados, hoje estão no escritório de prioridades estratégicas, que é um órgão próximo, vinculado ao governador. Todos os cargos são remunerados por esse órgão, as vagas são negociadas de acordo com as necessidades da estratégia e a partir disso é que é definida a alocação. É diferente do processo de certificação, porque você não tem uma função específica. Eu tenho empreendedor que é diretor de teatro, eu tenho profissionais da área de TI, eu tenho engenheiros. vai depender da necessidade do projeto estratégico e pode ser qualquer coisa que a estratégia precise para que os resultados sejam alcançados. E a atuação pode se dar em qualquer órgão ou entidade em que esses projetos aconteçam. Então, é extremamente flexível a possibilidade de alocação desses empreendedores. O único requisito é que seja um projeto estratégico. Agora, pode ser o gerente do projeto, mas pode também ser uma função técnica. Essa parte é bem flexível. A questão é que esses cargos são geridos de forma centralizada em relação aos aspectos funcionais, pagamento, concessão de férias, o pagamento da remuneração variável, avaliação dos resultados e a gente compartilha a gestão do dia a dia com o gestor imediato que ele tem no órgão ou entidade onde o projeto dele esteja alocado. Já com relação à certificação é bem diferente. É até difícil falar quem são essas pessoas, porque, como eu disse, ela não é uma função. O decreto inaugural da certificação de 2007, ela diz que é um processo que pode ser atribuído para a entrada de pessoas em cargos em comissão e depois esses cargos são definidos conforme a administração achar mais adequado. Mas para falar de um que eu citei aqui, por exemplo, dirigente regional de ensino, a gente tem algum dirigente aqui, deve ter dirigente regional de ensino, temos uma aqui na frente, outra, duas, elas são melhores do que eu para falar a respeito da atuação delas. Mas, em tese, é o trabalho de articular a política educacional em sua região. Elas têm uma interface grande com municípios, provavelmente deve ter uma articulação muito grande com toda a classe política da região, com os municípios por causa de convênios que são feitos para o processo educacional. A nossa constituição mesmo manda que a educação seja municipalizada, ela vai se municipalizando. E acredito que eles são os grandes responsáveis por lidar com isso nas pontas. Possibilitar que a política central da secretaria chegue naquela região, seja implantada com bastante satisfação, com uma qualidade bastante elevada. Então, dizer um pouco sobre quem é esse profissional é um pouco difícil. Poderiam ser superintendentes de autarquia, poderiam ser coordenadores de áreas de planejamento, por exemplo. Isso depende do governo atribuir, porque ele é apenas um processo de seleção que foi criado para esse tipo de cargo. E que hoje está implementado em algumas áreas? Isso, a gente tem na educação, na saúde, a gente teve uma que não andou que foi porque o DETRAN acabou virando uma autarquia, mas a gente tem basicamente na área previdenciária. Legal, muito bom. Quando nós discutimos esse tipo de experiência, em geral o que se discute é que a gestão por competências representa o eixo fundamental e orientador de todos esses processos, desde a seleção desses profissionais até o momento do acompanhamento da sua capacitação, avaliação de desempenho e remuneração. Então, a sua seleção e o seu acompanhamento ao longo de todo o tempo em que ele permanece no cargo. No caso das experiências em que vocês atuam, quais são essas competências? O que significa selecionar por competências? Com os empreendedores públicos, a princípio, a gente fez um esforço de tentar mapear o que seriam as competências essenciais. Mesmo reconhecendo a diversidade de atuação que esses profissionais poderiam ter, a gente tentou identificar, mas alguma coisa em comum esses empreendedores deveriam ter. E aí, a gente foi reduzindo, a gente tinha, a princípio, três essenciais, três ali que a gente esperava que fossem desejáveis, mas que nem todos precisassem ter. E depois de todo esse tempo de experiência, eu ouso dizer que se eles tiverem apenas duas, independente da área de atuação deles, e que as outras, eu acho que tem que ser adaptadas às mais diversas vagas para as quais eles estão trabalhando, que seria o foco em resultados, uma orientação para resultados, e uma competência que a gente chamou compreensão da dinâmica institucional. O que era essa compreensão da dinâmica institucional? Eles tinham que conseguir entrar no órgão de atuação deles, mapear ali os seus stakeholders, os parceiros de trabalho, isso a princípio não foi uma tarefa fácil, porque esses cargos estão fora da estrutura, então eles eram vistos às vezes como outsiders, às vezes eles chegavam com remunerações muito maiores do que de toda a equipe de trabalho, que eles teriam que contar com ela ali para conseguir alcançar aqueles resultados, então não era uma tarefa trivial. Tinham que mapear ali quem eram os atores estratégicos que eles tinham que ter como sponsors ali para o projeto acontecer, então a compreensão da dinâmica institucional era a habilidade de conseguir fazer esse trabalho para conseguir viabilizar os resultados para os quais eles foram contratados. As demais vai depender do tipo de proposta de trabalho de cada um. E aí a gente tem desde empreendedores que foram contratados para entregar o estádio do Mineirão até empreendedores que estão trabalhando em projetos na área educacional para que a gente tenha 100% das crianças lendo e escrevendo aos 8 anos de idade dentro dos padrões ali desejáveis. Então isso aí no recrutamento como é que a gente trabalha. Nosso processo de recrutamento a gente chama de pré-qualificação que a gente até tentei trazer um esquema para mostrar para vocês. Primeira etapa definida vai ter um empreendedor no projeto X aí começa a parte que eu acho que é mais árdua que é a primeira que é elaborar o perfil da vaga. Aí é o gestor que tanto pediu o empreendedor contar para a gente quem que é esse cara que ele quer. O que ele precisa ter. Porque regra geral ele não sabe. Especialmente no setor público onde não é um hábito das pessoas pensar quais as competências, quais as habilidades, o que ele quer. Aí ele começa a falar tudo de bom que existe, todas as características positivas até que você fala assim, olha, esse não tem. vamos ver aqui o que é importante, o que você quer que essa pessoa te entregue. Porque ele quer um cara que tem uma visão estratégica mas ele tem que ser muito detalhista. Falei, olha, isso aí é difícil. É mais importante que ele tenha uma visão mais estratégica, mais ampla ou que ele chegue no detalhe. Ou então eu quero um rápido mas detalhista. Falei, isso também vai ser difícil. então era um trabalho que a gente sentava e senta até hoje com os gestores para ajudá-los a definir o perfil da vaga que eles querem. A gente usa um formulário de apoio para tentar identificar quais são essas competências, essas características. E aí vai desde o conhecimento até esses comportamentos, essas habilidades. Depois a gente faz uma triagem de currículos. Nós temos um banco de currículos que foi sendo construído ao longo do tempo, que sempre foi aberto. Qualquer pessoa que chegou, ligou, falou, olha, eu ouvi falar, tem um cargo aí empreendedor, posso mandar o currículo? Pode. Ah, o deputado, tem um cara aqui que é ótimo para ser empreendedor, pode mandar o currículo? Pode. As vagas, o perfil, nunca foi amplamente divulgado. Eles sabiam que a gente tinha um banco de currículos e que esse banco de currículos era acessado de acordo com as características das vagas que estavam abertas naquele momento. Isso foi importante para a gente porque ajudou a blindar o cargo de indicações políticas e, enfim, o governador nunca foi pressionado por deputados, por exemplo, com um monte de currículos chegando para cargos de empreendedor. Porque podia até chegar o currículo, mas eles não sabiam quais as vagas, quantas, para onde. Então, isso foi minimizando a pressão, ajudou a blindar o processo e deixar que esse processo fosse feito de forma bastante profissional. A gente tria o currículo e aí, às vezes, pedíamos indicações, porque no nosso banco a gente já teve vagas muito específicas. Uma vez, eles pediram uma pessoa que fosse formada em arquitetura, mas que entendesse de projetos de aeroportos e de L pontos. E aí, tinha, obviamente, no nosso banco de currículos. Então, a gente usava a rede de universidades, a gente chegou a acessar algumas empresas de recrutamento, mas, enfim, a empresa de recrutamento te manda muito currículo, mas, no final, sobra muito pouca coisa boa daquele volume grande que chega. Enfim, a gente procurou com as redes sociais, o LinkedIn, hoje é uma ferramenta que nós temos acessado bastante para poder procurar profissionais. Enfim, triamos alguns currículos e aí escolhemos alguns candidatos que a gente vai submeter a um processo de avaliação. A gente, no início, fazia esse processo de avaliação externa, porque no governo a gente não tinha ninguém que soubesse usar e manipular instrumentos de avaliação, que soubesse fazer uma entrevista por competências, ou que soubesse até fazer uma entrevista mesmo, para fins de recrutamento e de seleção. Aplicação de testes psicológicos, a gente usa um teste desde o início, que é o Zulliger, usamos o PI, que é um teste de predição, que não é um teste psicológico, mas que, talvez, ele nos dê a base dos comportamentos que a gente espera buscar no profissional e seja um dos principais insumos do nosso processo de avaliação, dos nossos candidatos ali. Enfim, ao final desse conjunto de instrumentos que a gente usa, era produzido um laudo que me dizia como é que eram esses candidatos. E aí, essa empresa apresentava para um comitê de cinco pessoas, que eram escolhidas pelo governador, mas que foram criteriosamente escolhidas e foram indicadas até por nós que gerenciávamos o cargo à época, que mesclavam profissionais com profundo conhecimento em administração pública e que entendessem também de gestão de pessoas. E aí, esse comitê é que analisava o perfil da vaga, analisava o perfil dos candidatos a partir da apresentação que essa empresa contratada fazia e indicava quem era o candidato, no máximo dois candidatos ali que atendem o perfil da vaga. Depois dessa escolha, a gente encaminhava esse profissional, normalmente não tinha tanta possibilidade assim de escolha, era um, no máximo dois, para o demandante da vaga para que ele fizesse a entrevista final. No final das contas, o que o demandante da vaga fazia? O máximo que ele podia fazer falou, esse eu não quero. Se ele não quisesse, começávamos tudo novamente. Mas isso aconteceu raríssimas vezes que eu me lembre só uma. E a maioria das pessoas sempre foi muito aberta à vaga e o trabalho dos empreendedores nos projetos rapidamente legitimou o processo a atuação diferenciada que eles, o desempenho diferenciado que eles traziam para os projetos rapidamente foi tornando esse projeto um projeto muito legítimo dentro da administração pública. Bom, com relação à certificação, ela foi pensada, primeiro, vamos definir competência, porque ele é um conceito igual ao coaching hoje em dia. cada pessoa tem a sua definição e a trata da forma que quer e vende às vezes um livro a mais para falar essa definição mais completa de competência. A gente chamou de competência pela questão mais clássica, conhecimentos, habilidades e atitudes, buscando tentar pegar todos esses aspectos da vida profissional, do desempenho profissional do servidor num processo de aferição, primeiro, dos conhecimentos técnicos, que são as questões operacionais da função, se a gente for falar de uma maneira mais técnica, o que ele precisa operacionalmente saber para poder ter um bom desempenho naquela função. E o outro aspecto que foi do âmbito comportamental do perfil. Então, por isso que o processo de seleção pela certificação é sempre composta por uma avaliação técnica e uma avaliação comportamental. Esse que é o padrão de funcionamento da certificação. Agora, como que isso vai desenrolar lá no futuro? Porque muitas vezes as pessoas criticam, falam, não, mas a pessoa é certificada, mas ela não é tão boa quanto eu. Porque as pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes, de separar as coisas. Uma pessoa pode ser muito competente e não entregar absolutamente nada. Ela pode ser uma pessoa muito capaz, vamos dizer assim, para usar um outro termo, e não entregar absolutamente nada. Por quê? O desempenho dela depende de diversas variáveis. e não entregar relações. Um, e não entregar E não entregar tudo isso. E não entregar e não entregar o seu o seu acrílico não tem dois acrílico de novo. E não entregar não tem um escape. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto